Neste momento, a União da Madeira tem como é público, como toda a gente sabe, uma situação ainda que não é definitiva. Os campeonatos vão começar brevemente e não se sabe se a União vai jogar, se a ANS vai jogar a Sunda Liga. O que aconteceu, de facto, neste final da época, com este assunto um bocadinho até recambulístico, da questão, enfim, do incumprimento dos regulamentos em relação a Santa Clara, parece-me, de facto, uma situação até um pouco caricata. A União, juntamente, penso eu que com o Académico de Viseu, recorreu da primeira decisão do Conselho de Disciplina. Eu penso que o Tado brevemente tomará uma decisão definitiva, mas, de facto, independentemente do que vier a acontecer, eu, neste momento, ainda tenho algumas dúvidas se continuarei ligado, ou até noutras funções em relação à União da Madeira. De qualquer forma, felizmente, também tenho um outro projeto que, neste momento, para mim, em Coimbra também podem ser muito importantes para mim, nomeadamente em relação à formação. Sim, está a falar da Académica, ou não? Não, neste momento não queria estar muito a falar sobre isso, até porque também tenho uma outra situação muito interessante, mas que, enfim, tem a ver com uma academia no estrangeiro, que pode ser também um bom aliciante e um bom projeto em termos de formação. Portanto, vou ter que tomar decisões rapidamente, é como lhe digo, ainda não quebrei o meu vínculo à União da Madeira, e espero que, de facto, neste caso concreto em relação à União da Madeira, haja algum senso, haja algum senso de toda a gente perceber aquilo que se passou, os rolamentos são para cumprir. Nós, treinadores, dirigentes e todas as estruturas dos clubes, que são hoje em dia estruturas super profissionais, têm que saber cumprir os rolamentos na sua íntegra. Foi uma coisa que eu não tenho nada, rigorosamente nada, com o Santa Clara. Se me perguntar se os Açores merecem ter uma equipa na Primeira Liga, merecem com certeza. O povo açoriano é um povo fantástico. O Santa Clara é um clube fantástico. Mas, mas, e eu, só para acabar, digo-lhe só o seguinte, enquanto treinador, enquanto estive no percurso da União da Madeira em termos profissionais, porque eu estive ligado à equipa B, estive ligado à formação, à coordenação da formação, à certificação do clube, mas enquanto estive na equipa profissional, eu preocupo-me sempre, em todas as convocatórias, ter o número que o regulamento exigia que estivessem na ficha de jogo, de sub-23. O número de jogadores de sub-23 que estivessem na ficha de jogo. Houve quem não se preocupasse. E quem não o fez, tem que ser penalizado.